Olha só o que acabou de chegar aqui, um presentinho da Xbox BR e a Academia Xbox, com uma parceria com a Cherys. Tá aqui o site, tem os modelos aqui oficiais da Xbox, tem duas mochilas, uma necessaire e o estojo. Quero agradecer pelo presente que eu amei e dizer também que a gente vai ter um código aí que dá 10% de desconto na compra de qualquer material aqui no site da Cherys. E também vamos estar sorteando um estojo ou uma necessaire, você vai escolher, o ganhador vai escolher, vai estar pagando só o frete, tá? Tchau, tchau.